A nona semana de teatro do Instituto Cultural acontecerá de 11 a 24 de setembro, de acordo com o presidente do Instituto Cultural. Foram lançados dois editais para pagar algumas despesas. Os jurados do Festival de Cenas Curtas, o espetáculo de rua e também o espetáculo infantil. E também lançamos um edital para o pagamento, ou melhor, a seleção de propostas do Festival de Cenas Curtas, que serão em torno de 12 apresentações, concorrendo a premiações em dinheiro. Uma programação bem extensa, com início no dia 11, às 16 horas. Com a peça Menomalé, do Grupo de Teatro Artifício, da UTFPR, do dia 13, do 9 às 19 horas e 30 minutos, Quem Casa Quer Casa, dos alunos do Instituto Cultural, aqui na nossa instituição. No dia 15, às 19 horas, o Festival de Cenas Curtas, que também ocorre aqui no Teatro do Centro de Eventos. A programação completa está nas mídias sociais do Instituto Cultural e também da Prefeitura de São Lourenço. E para encerrar a programação da nona semana do teatro, nós teremos um espetáculo nacional, que é a peça Precisamos Falar de Amor, Sem Dizer Eu Te Amo, aqui no Teatro do Centro de Eventos, com os atores Bruno Lopes e Priscila Fantin. A população poderá acompanhar o trabalho que é feito no município com as oficinas, Festival de Cenas Curtas e Espetáculo Nacional. Todas as ações são gratuitas, né, quem no dia 24 do 9, na última atração no Espetáculo Nacional, desejar trocar o seu ingresso por um pacote de doces para as ações realizadas do Instituto Cultural, será muito bem-vindo.